O que eu tô chamando do que vem antes, né? Porque são as coisas que ele cita primeiro, assim. Então ele fala, ah, é tipo... Já tava assim quando eu cheguei, tá ligado? Tipo... Já tava aqui quando eu cheguei assim? Tipo... Tava aí, eu não sei o que fazer com essa porra, não posso cancelar mais... Deixa aí, Shazam! Fury of the Gods, que é a continuação de Shazam, né? O primeiro filme lá. Vai ter aí as filhas do deus Atlas, né? Ou do semi-deus Atlas, não sei direito. Que vão estar em busca do poder do Shazam, né? Que o... Shazam é um anacrônimo, né? Pra os deuses ou as figuras mitológicas que dão um poder pro Shazam. E aí o... Um dos As ali é de Atlas e as filhas do Atlas estão putas e querem o poder do pai delas de volta. E elas vão ser as vilãs. Vai ter a Lucy Liu. Foda pra caralho. Vai ter mais Power Rangers. Né? Porque a família Shazam é os Power Rangers, né? Com aquelas cores, com aqueles uniformes e tal. É... Então vai ser a continuação. Cara, o Shazam, ele se liga de várias formas ao Snyderverse. Que é aquela pira que o Zack Snyder tava construindo ali com Batman vs Superman, Liga da Justiça e tal. Várias referências, mas nenhuma conexão direta. Então ele funciona bem como algo isolado, mas também se você quiser se conectar, ele se conecta também. E bota que vai ter a Mulher Maravilha nesse filme. Então... Sei lá. Aí vem o Flash. Que o James Gunn fala que é um reset. E aqui eu acho que ele escolheu a palavra... Bem, eu não acho que ele escorregou nas palavras. É porque reset pode significar qualquer coisa. É um reboot total? É um soft reboot? É um nem reboot, nem não reboot? Foda-se! É um reset. Depois eu decido o que eu vou fazer. Depois eu explico. Mas o Flash vai adaptar Flashpoint. Que é... A história que o Barry Allen volta no tempo pra salvar a mãe dele de ser morta. E ao fazer isso, ele zoa a linha do tempo. Então quando ele volta pro presente, tá tudo zoado. Não tem mais super-homem. Os heróis são do mal. O mundo tá em guerra entre Atlântese e Amazonas. Um bagulho cabuloso. Vale a pena ver a animação, inclusive, que é muito boa. Até melhor que os quadrinhos, eu diria. Mas... Ele vai adaptar o ponto de ignição que a série do Flash tentou fazer. Fez minha boca também. E vai ser, assim, uma inspiração. Porque o Flashpoint deixou de ser uma história, um arco narrativo. E passou a ser um conceito na DC. Ele é... Quando você precisa resetar o universo. Rebutar as coisas. Você faz um Flashpoint. O Flash volta no tempo. Altera alguma coisa. E quando ele volta, tá tudo diferente. Então se você precisa resetar a sua história. De maneira rápida e preguiçosa. Você faz o Flash voltar no tempo. É isso, basicamente. Esse é o conceito do Flashpoint. Então, não esperem nada da animação. Não esperem nada da animação. Não esperem nada dos quadrinhos clássicos também. Esperem esse conceito vago. Do Flash voltando no tempo pra salvar a mãe dele. E alterando tudo. E quando ele volta, tá tudo diferente. Tá? Então esse é o reset. Diz que vai ter Supergirl, alternativa. Vai ter o Batman do Michael Keaton. Vai ter Mulher Maravilha. Vai ter o Batman do Ben Affleck. Vai ter um monte de coisa. Então, o que será que vai acontecer quando ele voltar pro presente e resetar e tá tudo diferente? Essa que é a pergunta de um milhão de dólares. E depois tem o Aquaman. Aquaman, que é a continuação do primeiro filme do Aquaman. Que é muito bom, inclusive. Muito bom mesmo. E Aquaman e o Reino Perdido. Então, o Aquaman agora já é o rei de Atlantis. Ele uniu seis reinos. E agora ele precisa ir atrás do sétimo reino. Pra unir, de fato, os sete mares, né? Mas aí que fica a dúvida. Como é que o Aquaman... É a continuação do Aquaman 1? Se o Flash resetou o universo. Então o Aquaman continua valendo? Pra mim o certo era o Flash ser a última coisa. E aí, resetar tudo, né, pai? Mas enfim, o Aquaman vai estar de volta, diz o Momoa. Tem rumor de que ele assinou pra ser Aquaman de novo. Tem rumor de que ele vai ser outro personagem dentro da DC. Enfim, não sabemos. E não sabemos também as coisas dos... Dos amigos dele lá, né? Dos coadjuvantes dele. Não sabemos o que vai ser. E aí, depois, por último, tem Besouro Azul. Que tem a Bruna Marquezine nesse filme. Tá certo? Esse é um fato legal e interessante aí que tem a Bruna Marquezine nesse filme. Esse é o terceiro Besouro Azul, um jovem mexicano, porto-riquenho. Agora eu não sei direito. Que a família dele é de migrante e tal. E aí ele encontra um escaravelho em forma de besouro que gruda nas costas dele, aqui no pescoço dele. E dá superpoder pra ele. E esse escaravelho é um arquefato alienígena, ultra avançado e tudo mais, que dá poderes pra ele. Cara, esse filme se salvou por pouco de não ter sido cancelado. Não se sabe aonde ele se encaixa nessa continuidade. Ele é de ser o novo? Ele se conecta com a Liga da Justiça de Zack Snyder? Provavelmente não. Mas assim, ele é um filme Elseworld, autoral? Não é Elseworld, porque se fosse Elseworld, o James Gunn não teria citado. Onde ele se encaixa nisso? Não sei, a gente vai ter que esperar sair, chegar mais perto do filme pra saber.